Eu sei é muito fácil desistir Ao bater na porta e ela não se abrir Quando vemos tudo dar errado E o milagre esperado Tá demorando pra vir Mas Deus está dizendo insista mais Conheço muito bem teu coração Eu estou cuidando de você Você não vai perecer Sou o Deus da provisão O milagre esperado vai chegar Essa boca correntada vai se abrir Eu sou Deus e não mudo Eu cuido de tudo A promessa vai cumprir O milagre esperado vai chegar Eu não quero ver você sofrendo assim O processo é dolorido Filho meu estou contigo Com você eu vou até o fim Eu sei é muito fácil desistir Vamos bater na porta e ela não se abrir Quando vemos tudo dar errado E o milagre esperado Tá demorando pra vir Mas Deus está dizendo insista mais Conheço muito bem teu coração Eu estou cuidando de você Você não vai perecer Sou o Deus da provisão O milagre esperado vai chegar Essa boca correntada vai se abrir Eu sou Deus e não mudo Eu cuido de tudo Eu cuido de tudo A promessa vai cumprir O milagre esperado vai chegar Eu não quero ver você sofrendo assim O processo é dolorido Filho meu estou contigo Com você eu vou até o fim O milagre esperado vai chegar O milagre esperado vai chegar O milagre esperado vai chegar Essa boca correntada vai se abrir Eu sou Deus e não mudo Eu cuido de tudo A promessa vai cumprir O milagre esperado vai chegar Eu não quero ver você sofrendo assim O processo é dolorido Filho meu estou contigo Com você eu vou até o fim Com você eu vou até o fim O processo é dolorido O processo é dolorido Filho meu estou contigo Com você eu vou até o fim O milagre esperado vai chegar O milagre esperado vai chegar O milagre esperado vai chegar Essa porta correntada vai se abrir Eu sou Deus e não mudo Eu cuido de tudo